Bom dia, hoje são 20 de janeiro de 2014, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura fantasia, pura ilusão, pura superstição, ateísmo, 100% verdade. Ano passado, 2013, no dia 19 de julho, coloquei no YouTube e está à disposição de qualquer internauta o vídeo com o título O Ateu e as Besteiras de Raquel Cherazade. Um internauta mandou um recadinho para mim, na época, em julho de 2013, pedindo que eu assistisse a um vídeo da jornalista Raquel Cherazade. Não conhecia a jornalista, né, que trabalha no SBT, na empresa aí do Silvio Santos, não conhecia. Aí um internauta pediu-me que eu assistisse a esse vídeo e fizesse o comentário, porque no vídeo ela critica ali os ateus, né. Aí eu mostrei aí o vídeo e fiz ali uma crítica, né, à afirmação aí da Raquel Cherazade. E fiz mais vídeos também, né, sobre isso. Pois bem, no vídeo aqui, a Raquel Cherazade critica ali os ateus, né, como mostrei. E ela coloca principalmente ali como tema a intolerância de certos ateus, diante aí da permanência do Papa Francisco, né, aqui no Brasil. E nesse vídeo, ela coloca como tema central a intolerância dos ateus. E ela se diz cristã. Ora, um cristão, levantar a bandeira contra a intolerância, um cristão, repito, levantar a bandeira contra a intolerância, realmente esse cristão não conhece a história do cristianismo. Não conhece sequer a Bíblia cristã, que é o livro sagrado, entre aspas, né, porque nada existe de sagrado. O livro sagrado, o livro sagrado dos cristãos. Repito. Um cristão levantar a bandeira contra a intolerância não conhece o próprio cristianismo. Um cristão levantar a bandeira contra a intolerância não conhece sequer a Bíblia cristã, que é o seu próprio livro, entre aspas, sagrado. O cristianismo, ao longo de dois mil anos de existência, e essa verdade está em qualquer livro de história, história do cristianismo. O cristianismo, em dois mil anos, em dois mil anos de existência, matou milhares e milhares de pessoas. E matou, e matou por causa da intolerância religiosa. Porque não aceitava que outras pessoas professassem outros credos. Viu aí? É por isso que eu digo que Raquel Serrazade nada conhece sobre religião. O cristianismo matou, ao longo de dois mil anos de existência, milhares de seres humanos inocentes. E, repito, o cristão que diz, que levanta a bandeira contra a intolerância, não conhece sequer a própria Bíblia cristã. A civilização hebraica, que está lá na Bíblia cristã, a civilização hebraica, o povo hebreu criou o deus Javé, que é o mesmo deus adorado pelos cristãos hoje, por exemplo. O povo hebreu criou o deus Javé. O povo egípcio, ao contrário, criou vários deuses. O povo fenício criou vários deuses. O povo persa criou vários deuses. Pois bem, o povo hebreu, que está na Bíblia, criou o deus Javé. Ora, em Êxodo 20, temos ali os dez mandamentos, que não são dez mandamentos coisa alguma, como mostrei aqui em 24 vídeos, né? Um estudo belíssimo. Pois bem, ora, em Êxodo 20, o primeiro mandamento que ali está, que foi criado pelo povo hebreu e não pelo deus Javé, o primeiro mandamento é o pior de todos. É um mandamento que eleva a intolerância religiosa ao grau máximo. Ali está escrito, Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Ali, o deus Javé passa essa ordem para Moisés. O deus Javé diz, Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o povo hebreu, seguindo esse mandamento, passou a perseguir, a matar, ao fio da espada, as pessoas que acreditavam em outros deuses, além do deus Javé. Então, aí, a própria Bíblia cristã está lá. O primeiro dos dez mandamentos, O pior de todos, aquele mandamento que coloca a intolerância religiosa lá acima de tudo. É por isso que um cristão, quando fica indignado diante de uma intolerância, esse cristão não conhece o cristianismo. Não conhece a própria Bíblia. Mostrei isso de forma fácil, né? Pois bem, o deus Javé foi o deus inventado pelo povo hebreu. Deus Javé, entidade espiritual, sobrenatural alguma, criou aqueles mandamentos que estão ali em Êxodo 20. Ali é uma lei, um conjunto de leis mal feitas, leis mal feitas, injustas, e que foram criadas por um povo arcaico, que viveu há quatro mil anos numa região atrasadíssima, o Oriente Médio. Se o Oriente Médio hoje é aquele barril de pólvora que nós conhecemos, ali ódio entre eles, briga entre eles, atentados terroristas entre eles, esse povo aí, hoje, ano 2013, 2014, é assim, imagine, há quatro mil anos. Portanto, quando a Raquel Serazade, neste vídeo aqui, ela fica indignada com a, entre aspas, intolerância dos ateus, ela não conhece a história do cristianismo. Ela não conhece sequer a Bíblia, que é o livro, entre aspas, sagrado para ela. É isso que eu mostrei de uma forma tão clara. Pois bem, ontem, o internauta que se apresenta anonimamente como louco, entediado, ontem, dia 19 de janeiro de 2014, domingo, ele mandou este recadinho aqui para mim, ó, tá? Vou ler. Está lá, na, naquele vídeo, né? Aqui o que ele escreve. O louco entediado. Ele aqui, esse rapaz, não sei se é homem, se é mulher, ele aqui dá uma aula de direito constitucional. E eu achei bonita aqui a expressão dele e resolvi fazer o vídeo agora. porque vai ser muito útil para outras pessoas. Então, o louco entediado, internauta, ontem, domingo, dia 19 de janeiro de 2014, escreveu a seguinte mensagem para mim. Diz ele, gostei, ou seja, ele gostou do vídeo O Ateu e as Besteiras da Raquel Serazade. Ele diz, gostei. O que os crentes não aceitam é que nós, ateus, temos o mesmo direito de expor nossa descrença. Isso, eles não aceitam. Se eles falam de Deus, é liberdade de expressão. Se falamos sobre a descrença, é intolerância religiosa, desrespeito à religião e blá, blá, blá. Eis aí a mensagem do louco entediado. Se ele está assistindo agora a este vídeo, louco entediado, parabéns a você por ter aqui feito uma mensagem que é a pura verdade. E aqui você dá uma aula de direito constitucional. aqui você é bem claro, dizendo que para os crentes, aquelas pessoas que acreditam em Deus ou em deuses, se eles falam de Deus ou de deuses, é liberdade de expressão. Agora, se os ateus falam acerca da descrença, da ausência de deuses, aí para os crentes, isso aí é um desrespeito à religião, é intolerância religiosa. Parabéns aí, portanto, louco entediado, você que deu uma aula de direito constitucional. E agora, resolvi agora fazer aqui uma explicação. Vamos lá. Eu tenho aqui comigo a Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui está, Constituição da República Federativa do Brasil anotada. O autor aqui é o Luiz Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, atual presidente ou, desculpe-me, atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso, Constituição da República Federativa do Brasil. E transcrevi para cá os dois artigos principais da Constituição da República Federativa do Brasil que garantem a liberdade de expressão. Muito bem. Primeira coisa eu vou explicar aqui para muitas pessoas que não conseguem entender. Leis brasileiras. O Brasil é dividido pela União, não é isso? Estados, municípios e Distrito Federal. Muito bem. Em cada lugar desse aí existem leis. Nos municípios, por exemplo, eu nasci em Sobral, minha querida cidade de Sobral, no estado do Ceará, linda Sobral. Nasci ali, né? E morei ali até 19 anos de idade. Depois fui morar em Fortaleza, na capital, morei lá oito anos. Aí voltei, vim para Brasília e estou aqui há 28 anos. Pois bem, lá em Sobral, que é um município do Ceará, do estado do Ceará, existe ali a Câmara Municipal composta por vereadores. Então, os vereadores fazem leis municipais para os municípios, correto? Os vereadores. Muito bem. Em Fortaleza, existe a Assembleia Legislativa. Assembleia. E assim nos outros estados. Assembleia Legislativa. ali, ela é composta por deputados estaduais. Eles fazem, pois, leis estaduais. Leis para todos os estados. Correto? As leis feitas pela Assembleia Legislativa lá do estado do Ceará, essas leis valem apenas para o estado do Ceará. Correto? Assim como as leis feitas pela Assembleia Legislativa em outro estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí as leis valem para todo o estado do Rio de Janeiro. E assim por diante. Correto? Muito bem. Aqui, no Distrito Federal, que é diferente de estado, o Distrito Federal não é um estado, é o Distrito Federal. Pois bem, aqui no Distrito Federal existe a Câmara Legislativa, o nome é Câmara Legislativa e não Assembleia Legislativa. Pois bem, essa Câmara Legislativa existente aqui no Distrito Federal é composta por deputados distritais. A Câmara Legislativa faz leis apenas para o Distrito Federal. Correto? Muito bem. Agora temos a Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui está. é a lei das leis. É a lei mais importante que existe. Correto? Muito bem. Então, além da Constituição da República Federativa do Brasil, temos também as leis federais, que são feitas também pelo Congresso Nacional, que fica aqui em Brasília, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Federal. Então, o Congresso Nacional faz leis federais, leis para todo o país. Correto? Muito bem. Ora, de todas as leis, a mais importante é a Constituição da República Federativa do Brasil, que é um conjunto de leis. Aqui está. É a mais importante. É a lei das leis. É a carta magna. Se uma lei, por exemplo, feita lá no município de Sobral, Minha Querida Terra Natal no Ceará, se uma lei ali, municipal, contrariar a qualquer dispositivo da Constituição Federal, essa lei não tem validade alguma. E assim, as leis estaduais, assim, as leis distritais feitas aqui no Distrito Federal e assim, as leis federais feitas aqui pelo Congresso Nacional. Você entendeu? Então, qualquer lei que vier contrariar qualquer dispositivo da Constituição da República Federativa do Brasil é uma lei morta que não pode ter vigência alguma, não pode ter eficácia alguma, não pode gerar efeito algum, porque a Constituição é a lei maior, a lei das leis. Certo? Muito bem. Então, vamos aqui. Sobre a liberdade de expressão. Veja o que diz a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal, a lei maior. Coloquei aqui dois artigos, né, dois dispositivos da Constituição que garantem a liberdade de expressão. Vamos aqui a eles. Artigo 5º. Aqui está. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º. Artigo 5º, eu peguei dois incisos. O inciso 4, o inciso 9, correto? Inciso 4, inciso 9. O que diz o inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal? Ele diz assim, é livre, veja aí, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Repito, inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, diz, de forma clara, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Viu aí? A linda garantia de liberdade de expressão aqui, na Constituição Federal do Brasil, a liberdade, a manifestação do pensamento aqui, livre, livre, proibida apenas aqui, proibido, apenas aqui, um anonimato, né? Um anonimato. Veja aí, a manifestação do pensamento, livre, cristalina, pura e bela, aberta a qualquer pessoa que more aqui no Brasil. Viu aí? A Constituição Federal do Brasil, garantindo a manifestação do pensamento. e o inciso nove do mesmo artigo, artigo quinto, da Constituição Federal do Brasil, garante a liberdade de expressão a qualquer brasileiro ou a qualquer estrangeiro que esteja aqui no Brasil. Diz lá o inciso quatro do artigo quinto. É livre, olha aí, é livre a expressão da atividade intelectual. Olha aí, é livre a expressão da atividade intelectual. A expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Viu aí, meu amigo internauta? A Constituição Federal do Brasil, a lei maior, a lei das leis, protegendo aqui a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade de expressão intelectual, a liberdade de expressão artística, a liberdade de expressão científica, a liberdade de expressão de qualquer comunicação, independentemente, independentemente de qualquer censura, de qualquer licença. Viu aí? Parabéns ao louco entediado internauta, porque aqui, nesta mensagem dele, ele deu uma aula de liberdade de expressão, ele deu uma aula sobre a Constituição Federal do Brasil. Portanto, a liberdade de expressão é uma coisa linda, garantida pela própria Constituição Federal do Brasil. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Todas as pessoas que moram, que nasceram aqui no Brasil, qualquer estrangeiro que estiver em território brasileiro, tem a liberdade de expressão. Essa pessoa pode se expressar sobre qualquer coisa, sobre futebol, sobre religião, sobre política, sobre educação, sobre corrupção, sobre as leis, sobre a justiça, sobre a inflação, pode se expressar livremente, porque a Constituição Federal da República Federativa do Brasil confere esse direito. os crentes, os religiosos, podem, no Brasil, podem, livremente, se manifestarem ali, por meio de qualquer coisa, por meio de qualquer coisa, de forma verbal ou escrita, os crentes, os religiosos, podem se manifestar livremente, ali, mostrando a sua ilusão, porque religião é pura ilusão, mostrando a sua ilusão, mostrando ali a sua fantasia, pode livremente, ninguém é proibido disso, os crentes podem espalhar a sua ilusão, assim como os ateus têm o mesmo direito de espalhar a verdade, não é? de espalhar a verdade, de dizer a verdade, mostrando ali, de forma crítica, de forma responsável, de forma fundamentada na ciência, na história, e na própria teologia, como eu faço aqui em meus vídeos, né? Mostrando direitinho. É óbvio, a liberdade de expressão no território brasileiro é garantida a todos, aqueles que nasceram no Brasil, em Sabral, como eu, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, lugar maravilhoso, lindo, em Brasília, em qualquer parte do Brasil. Quem nasceu no Brasil, quem mora no Brasil, tem a liberdade de pensamento, tem a liberdade de expressão, garantidas pela Constituição Federal do Brasil. E até mesmo os estrangeiros que vierem para cá, para o Brasil, que estiverem em território brasileiro, esses estrangeiros também têm a liberdade de pensamento, têm a liberdade de expressão. Parabéns, portanto, aí ao louco entediado. Nesta mensagem dele aqui, ele deu uma aula de pura ciência jurídica. deu uma aula aqui de Constituição Federal do Brasil. Lamentavelmente, alguns crentes, alguns religiosos, pessoas fanáticas, não aceitam críticas. Aí é pura ignorância. Essas pessoas não conhecem a liberdade de expressão garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, aí louco entediado, parabéns, a liberdade aqui existe. liberdade no Brasil existe de qualquer forma, liberdade em crença, não é isso? Já a Bíblia, não. Os cristãos não conhecem a Bíblia. A civilização hebraica não garantia liberdade de pensamento, não garantia liberdade de expressão, não garantia liberdade de crença. Ali está a ordem na Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim. ou seja, se alguém adorar outro deus além do deus Javé, que é o deus inventado pelos hebreus, aí os hebreus matavam essas pessoas ao fio da espada, na maior covardia, na maior maldade. Matava essas pessoas ao fio da espada, porque essas pessoas estavam acreditando em outros deuses, e não apenas no deus Javé. a Raquel Serazade não conhece a história do cristianismo e não conhece sequer, sequer, o próprio livro que ela diz ser sagrado, a Bíblia cristã. Ali, não está garantida a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a Constituição Federativa do Brasil garante, e aqui está, linda, maravilhosa e pura. Muito obrigado. Obrigado.